Um recorde de candidatos de urnas serão 16.200 urnas e dos votos de quase 5 milhões e meio de eleitores. Estes são alguns dos números da eleição de outubro em Santa Catarina. E o nosso assunto hoje no programa, as inovações e as tecnologias que estão a serviço desta eleição. Fique com a gente e acompanhe aqui na TVA o Santa Inovação que começa agora. E-Título, um título de eleitor digital que pode ser usado para votar. Estas são apenas algumas das tecnologias e inovações usadas nas eleições deste ano. E você vai conhecê-las melhor agora no programa Santa Inovação que recebe aqui. Hoje tenho o prazer de receber o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Gonçalo Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Gonçalo. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente já vai começar porque a gente tem um exemplar de uma onda eletrônica aqui. A gente vai começar falando dela, né? Porque é uma nova versão, é isso mesmo, Gonçalo? Esse é o modelo 2020. Ela tem uma formatação diferente, mas o software que é utilizado é o mesmo que será adotado nos modelos 2010, por exemplo, que em algumas cidades terão. É só a apresentação da sua modelagem, mas o software é o mesmo. E a gente vai ter também aqui algumas novidades, né? Que em 100% da zona a gente vai ter também aqui a linguagem de sinais, né? Que é uma questão bem interessante, né, Gonçalo? Exatamente. E a urna agora, ela tem a informação também, a comunicação, em libras. Isto acresce ao que já existia, que é o braile. E também em algumas sessões específicas, quando o eleitor tem alguma dificuldade visual, ele teve essa identificação prévia, ele receberá um fone de ouvido. Ele vai usar isso no primeiro turno e no segundo turno, a partir do segundo turno, ele pode, inclusive, levar embora. Por quê? Porque ele vai ouvir a operação que ele está executando na urna. Perfeito. Diferente das outras versões, para o eleitor que está acostumado aqui, ela é um pouquinho maior apenas, né? E tem algumas novidades que é interessante a gente também pontuar, que desde 2014 mudou também a ordem de votação, né, Gonçalo? Exatamente. O que muda neste modelo, agora ela acabou de dar um apito que está demorando o eleitor para votar. Então, nesse caso aqui, o que tem de diferente é essa disposição. No modelo 2015, o teclado fica ao lado da tela e, neste modelo, o microterminal do mesário, que é este aparato aqui, onde ele habilita o eleitor, ele é touchscreen. É uma modernidade tecnológica. Então, neste caso aqui, está habilitado para o eleitor votar, ele necessariamente vai iniciar pelo cargo de deputado federal. Então, eu vou fazer aqui a identificação desse voto com candidatos fictícios. Eu estou digitando aqui um candidato, onde vai surgir a sua foto, o seu número, o seu nome e o seu partido. Se for este o meu candidato, eu confiro, abre a segunda opção, que é o voto para deputado estadual. De novo, foto, número, nome e partido. Na sequência, senador. Aqui temos uma novidade, onde na opção do candidato, ele trará também quem são os dois candidatos a suplente, inclusive dos seus nomes. Com as fotos também. Com as fotos, porque eles são eleitos também. Em seguida, o quarto voto, que é para governador, a informação também como novidade do vice. E o último para presidente. Quando ele confirmar, o seu ciclo está completado. Perfeito. A gente viu que é bem rápido aqui, né? Então, cada eleitor vai levar em média o quê? Um minuto para uma votação completa? É, e se a gente considerar o período da habilitação dele até o encerramento do procedimento, é mais ou menos isso. O importante é que ele tenha consciência dos dados dos seus candidatos de forma antecipada, porque isso vai auxiliar bastante no fluxo da eleição. Perfeito. Gonçalo, você trouxe aqui para mim a famosa colinha, né? Até vou colocar aqui ao meu lado para aparecer ali, né? Então, a gente tem essa colinha e muita gente tem receio de levar a famosa colinha na hora da votação. E pelo contrário, inclusive o TRE aconselha que seja, que o eleitor leve até a zona eleitoral, porque facilita, porque são muitos candidatos nesse pleito, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco... Cargos em disputa, é isso. Então, é... É, nós até estimulamos, só vou fazer um pequeno ajuste... Ok. Felipe, se me permite, é que nós não chamamos de colinha. Tá. Em Santa Catarina, nós chamamos de lembrete. Por quê? O Ministério Público de Santa Catarina tem uma atuação muito forte aqui, em especial no combate à corrupção. E cola é uma expressão pejorativa que é considerada de corrupção. Então, aqui é lembrete. Leve anotado o número dos seus candidatos, porque quando você cola, você está copiando, né? E aqui não, aqui você está anotando para levar essa informação. Acho importante porque nós temos uma parceria muito grande com o Ministério Público e também queremos incentivar para que não se adote essa expressão. E a colinha, que não é colinha, é lembrete. levar ela impressa, porque o celular na urna não vai poder utilizar, né? Todos os nossos cartórios eleitorais têm esse material para distribuição e também está no nosso site. A pessoa pode baixar esse formulário, imprimir e ele pode levar no dia da eleição. Perfeito. Agora, saindo um pouquinho da urna, a gente vai voltar nela ainda durante esse programa, mas eu gostaria de falar sobre denúncias, né, Gonçalo? Porque a gente está há poucos dias aí da eleição, né? Nesse próximo final de semana a gente já vai ter que realizar a votação, todos os eleitores, não só em Santa Catarina, como em todo o território nacional. E tem muita denúncia que é feita e tem em canais que o próprio TRE ou o próprio TSR também disponibilizam. Como é que funcionam esses canais de denúncia? São dois. Um que é mais conhecido é o Pardal. Ele se refere à denúncia a respeito de algo contra candidato ou partido. Ele já foi utilizado em eleições passadas, mas a novidade agora em 2022 é o sistema de alerta da Justiça Eleitoral. Quando alguém, por exemplo, dá uma informação errada sobre o processo eleitoral. Vamos dar um exemplo. Alguém diz que a eleição não será mais no domingo e se na segunda-feira. Isso é uma desinformação do processo eleitoral. Se eu tenho conhecimento dessa informação, eu acesso o sistema de alerta da Justiça Eleitoral, presto as informações, posso dizer aonde eu vi isso, WhatsApp, Flickr, Instagram, enfim, em qualquer uma das ferramentas, plataformas, e aí encaminho a Justiça Eleitoral, que também vai mandar aos institutos de checagem, que são essas plataformas, e se a minha informação for incorreta, além das sanções da lei, a própria plataforma pode me banir da sua rede. Ou seja, nós tivemos isso na eleição de 2020, só em complemento, onde mais de 5 mil denúncias foram encaminhadas. 1.400 perfis ou usuários foram banidos por estarem disseminando informação incorreta. Então, agora se ampliou isso e são todas as redes, todas as plataformas que integram, fizeram essa parceria com a Justiça Eleitoral. Material de campanha também, não só partidos adversários, mas como o eleitor também pode estar denunciando através dessa plataforma. E vou além também, no dia da eleição, Boca Diurna é o mesmo canal que é utilizado para denúncias? O mesmo canal. Nós também temos em Santa Catarina a felicidade de ter uma eleição mais tranquila, porque os entes públicos são muito colaborativos. Temos uma grande parceria com as forças de segurança, então teremos o acompanhamento. Para a Polícia Militar disponibilizamos algumas ferramentas, onde o policial terá isso no seu smartphone, ou no aparato eletrônico da viatura e que ele poderá ter informações mais ágeis, inclusive das condutas que podem ou não podem na eleição. Vamos voltar agora para a urna aqui, Gonçalo. Mas falar especificamente do final, ali às 17 horas, quando encerra geralmente a votação, que sai o extrato, chamamos assim de extrato? Boletim de urna. Boletim de urna. E que esse ano em Santa Catarina tem uma novidade. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre o QR Tote. Uma informação que você deu que é muito importante é que a urna só pode ser encerrada a partir das 17 horas. Ou seja, se não tiver mais ninguém na fila. Mas antes das 17, não. Então, deu 17 horas, não tem ninguém na fila, o presidente da mesa pode fazer a operação para encerrar a sessão eleitoral. Quando ele fizer isso, ela vai emitir um boletim de urna que traz a informação de quem foram os candidatos que receberam voto nessa sessão eleitoral. E, neste boletim de urna, contém um QR Code. Aquele código que muita gente conhece do ticket supermercado, do cartão de crédito. Hoje até em programa de televisão aparece, né? Exatamente. Então, se o usuário, quem quiser, qualquer pessoa, tiver no seu celular baixado o QR Tote... Só para Android, né? Só para Android, porque nós da Justiça Eleitoral desenvolvemos essa ferramenta. Mas se fôssemos fazer na plataforma da iOS, teria um custo e nós não temos o dispor para isso, né? Essa inovação, ela vai permitir que eu leia esse boletim, fique com essa imagem no meu celular e remeta para um repositório comum. Você lê, eu leio, cada um lê, o mesário, quem quiser, o mesário na condição de cidadão. E essas informações vão para o mesmo repositório e vão permitir que as pessoas tenham o resultado antes da própria Justiça Eleitoral. O objetivo principal com essa tecnologia, com essa novidade? A transparência e a lisura e a gente comprovar que a informação que é trazida na urna, antes dela ser recebida pela Justiça Eleitoral, seja no cartório, no TRE ou no TSE, é a mesma que o eleitor tem e que tomou conhecimento na hora que fez a leitura do boletim. Isso é importante, cada vez mais desmistifica essa questão de que a urna eletrônica não é segura e, pelo contrário, é reconhecida mundialmente como uma eleição totalmente segura, né, Gonçalo? No Brasil, nós temos a urna há 26 anos, nunca se comprovou nenhuma fraude e ela é um objeto que, além de ter minimizado vários problemas, como quem conheceu isso, o que não é o teu caso, mas o meu, de ler ou de ver a apuração ainda na cédula em papel, onde você escrevia Felipe, mas uma pessoa lia Gonçalo, isso sim trazia um transtorno. Hoje, o teu 8 é igual ao meu 8, o teu 0 é igual ao meu 0. Então, independe do teu grau de instrução, independe da tua qualificação, independe de qualquer fator. Então, todos ficamos igualados na urna eletrônica. É verdade que a urna eletrônica foi inspirada em uma tecnologia catarinense? O QR Tote, a gente sabe que é 100% catarinense, mas a urna também foi inspirada em uma tecnologia catarinense. É, quando a gente fala do aparato urna, nós estamos falando de um bem, né? O modelo que nós inspiramos em Santa Catarina, e posso dizer isso porque estava lá naquele período, é que nós auxiliamos na informatização do processo eleitoral. Com certeza, Santa Catarina tem uma boa parcela nisso sim. Uma outra tecnologia, para você que nos acompanha aqui pela TVA, é o e-título, que a gente vai falar mais a respeito durante o programa, mas a gente quer apresentar para você e explicar como baixar agora. O e-título é seu título de eleitor digital. Nele, você pode checar seu local de votação, consultar débitos, justificar ausência, emitir certidão de quitação eleitoral e se candidatar para ser mesário voluntário. Baixe agora mesmo o app e-título no celular ou tablet. Coloque seus dados e pronto! Tudo na palma da sua mão. Mas atenção, é preciso baixar o aplicativo e emitir o título virtual até o dia primeiro. No dia da votação, não será possível. Bacana. E essa informação de que até sábado apenas para baixar o e-título, caso aqui no Estado aconteça o segundo turno, ela se repete, né, Gonçalo? Da mesma forma, a rede da Justiça Eleitoral fica disposta para o usuário até a véspera, porque todos os nossos esforços no dia da eleição é para o processo de receber o voto e depois proceder o resultado, de dar a emissão do resultado. Perfeito. Estamos recebendo o Gonçalo Ribeiro, diretor-geral do TRE de Santa Catarina, e hoje o assunto aqui do Santa Inovação, as inovações e tecnologias na eleição de 2022. Voltamos já já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação, recebendo o diretor-geral do TRE Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro, e hoje abordando o tema inovações e tecnologias na eleição de 2022 aqui em Santa Catarina. Gonçalo, a gente encerrou o bloco anterior falando aí do e-título, né? E muita gente tem dúvida ainda porque tem a proibição de entrar com o celular na hora da votação. Com quem vai ficar com esse celular? Para que que ele utiliza? O e-título com foto, sem foto? Quem não tem e-título? Poderia tirar essas dúvidas para a gente? Na realidade, essa vedação para se usar o celular no ato de votar é de 2010. Só foi agora trazido de novo à tona. Por quê? Porque algumas pessoas iam até a cabina e faziam um selfie ou filmavam o ato em si e acabava gerando um problema maior. Por exemplo, eu posso votar aqui num candidato, faço a foto, corrijo, faço em outro, corrijo, faço em outro, e depois eu uso essa informação conforme o meu interesse, inclusive para gerar uma grande desinformação. Então a ideia é que não se possa utilizar o smartphone no ato de votar. Ele vai deixar num aparato a vista dele, né? É ele que vai deixar o aparelho, não será na mesa em si. E aí vota olhando o seu aparelho, enfim, exerce seu direito, sai, enfim. Se ele tiver com o equipamento na bolsa, por exemplo, não tem nenhuma restrição. O que se quer é evitar que se produza alguma desinformação. Mas ao chegar para a votação ele substitui o título diretor anterior, tradicional? Isso, isso. Ele vai com o seu smartphone, faz a sua habilitação por meio do e-título. O mesário vai digitar a informação no aparato, aqui no microterminal, ele é habilitado a votar. Se ele não tem a biometria, o procedimento é o mesmo, com a diferença que ele vai apresentar não o e-título, e sim um documento oficial com foto. Vai ser digitado o seu dado aqui no microterminal e ele também vai para a cabina. Então deixando claro que só não leva o título físico quem fez a biometria. Exatamente. A biometria em Santa Catarina é um dos maiores índices do Brasil. Nós já estamos com 88% dos eleitores já com a biometria promovida. Então a maioria, a grande maioria já tem, o que vai agilizar bastante o procedimento de votação. Não só a questão da biometria que Santa Catarina destaque, mas parece que o número de mesários voluntários aqui no Estado também é destaque nacional. Nós temos algumas coisas que para nós são orgulho. Uma delas é que nós temos mais de 65% dos nossos mesários, que são em torno de 65 mil voluntários. Isso por si já vai ajudar muito o procedimento da votação, porque o mesário ele é um eleitor daquela sua própria sessão eleitoral. Então as pessoas acabam se conhecendo, é uma pequena comunidade, o mínimo de eleitores de uma sessão eleitoral são 50 e no máximo 450. Então as pessoas acabam se identificando, o que auxilia muito qualquer trabalho na sessão eleitoral. E também temos um outro índice que é muito favorável, o número de eleitores com mais de 70 anos, que também são facultativos, que é um índice muito alto em relação ao resto do Brasil. E também dos menores de 18 anos. Nós tínhamos 15 mil em setembro de 2021 e encerramos no cadastro eleitoral, quando fechou em abril, desculpe, no dia 4 de maio, com mais de 55 mil jovens inscritos e aptos à eleição. Vamos falar um pouquinho de história agora, Gonçalo. A gente está com essa onda eletrônica, você falou no bloco anterior, até sem saber a minha idade, falou, você não lembra da questão do papel e tal. Mas eu acho realmente que a minha primeira eleição já foi com a onda eletrônica, foi bem no finalzinho da década de 90, mas eu não me lembro realmente de ter votado no papel. Mas para quem quer conhecer um pouquinho mais da história de toda a justiça eleitoral, tem uma exposição na Assembleia Legislativa aqui em Florianópolis. Exatamente. Essa exposição, ela celebra os 90 anos da justiça eleitoral no Brasil. Foi um memorando de entendimento firmado com a Lesc, que é uma grande parceira da justiça eleitoral. A exposição vai do dia 12 de setembro até o dia 30 de outubro, que é a data do segundo turno. Lá, além de todos os painéis que explicam desde 1932 até 2022, tem vários itens que mostram esta evolução. E eu aqui vou te refrescar. A eleição em Santa Catarina, ela iniciou de forma informatizada em 1991. Dia 31 de março de 1991. Não, votei no papel então. No município de Cocal, que passou a ser Cocal do Sul, quando fizemos a emancipação daquele distrito, um aparato que nós criamos no TR de Santa Catarina. De 1991 até 1994, nós utilizamos esse instrumento, esse modelo que a gente fez, em vários estados do Brasil e em vários eventos, sempre com o propósito de aprimorar e trazer a informatização para o processo. Em 1994, no segundo turno da eleição, no Colégio Maria Imaculada, aqui em Florianópolis, cinco sessões eleitorais foram com esse modelo que a gente produziu naquela época. E em 1995, no dia 12 de fevereiro de 1995, fizemos uma eleição suplementar em Chaxim com um aparato que teve a presença do ministro Carlos Veloso, que era o presidente do TSE, e eles ficaram surpresos e disseram, é uma boa iniciativa e podemos usar a informatização na captação do voto. O que aconteceu? Em 1996, municípios com mais de 200 mil eleitores, capitais e brusque, como uma deferência Santa Catarina, votaram numa urna eletrônica. Em 1998, isso passou para municípios com mais de 40 mil e 600 mil eleitores, para prestigiar de novo Santa Catarina, incluindo Concórdia. E em 2000, todos os municípios do Brasil passaram a votar em urna eletrônica. Foi essa a minha primeira eleição. É, com certeza. Perfeito. Vamos a alguns números aqui, Gonçalo. Então, me corrija se eu estiver errado aqui, mas são 63 cargos em disputa, né? 16 para deputado federal, 40 para deputado estadual, senador e seus dois suplentes, como a gente viu anteriormente ali no exemplo da foto, governador e vice, presidente e vice. Reforçando, a ordem para o primeiro turno começa pelo deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. É isso, Pedro? Exatamente. Isso é importante porque não tem como você alterar esse ciclo, essa ordem de votação no teu ato de votar. Você vai ter que passar por estes cargos até chegar ao de presidente e aí finalizar o teu voto. Parece meio óbvio, mas é importante a gente falar que segundo turno apenas para governador e presidente. Exatamente. O segundo turno é só para cargo majoritário, embora o cargo de senador também seja majoritário. Neste, a votação se dará por número absoluto. Não precisa ter a maioria, como no caso de governador e de presidente. Então, no caso de senador, o eleito será aquele que tiver a maior votação já no dia 2 de outubro. Perfeito. Para quem ligou o televisor agora, está nos acompanhando através dos canais da Assembleia Legislativa, não pegou lá no primeiro bloco, vamos repetir aqui, se a gente conseguir fechar aqui na urna. O nosso mesário consegue habilitar? Agora eu vou me aventurar aqui, Gonçalo. Então tá, eu estou habilitando o eleitor Felipe. Vamos lá. Lhe entreguei uma cédula. Aqui é real, como vai acontecer lá no dia, né? Exatamente. É a eleição de domingo. Nós estamos aqui para o deputado federal, tem alguns partidos fictícios. Eu vou colocar aqui então, são quatro dígitos, 9301. Aqui está o meu candidato, com a foto, eu confiro o partido e confirmo. Vamos para o deputado estadual, no caso são cinco dígitos. Vamos trocar. Agora, isto, deputado estadual. Vamos trocar de partido aqui, vamos pegar uma outra partida aqui, ó. 9402. Esses são números que não existem, né? Na realidade, são todos criados pela justiça eleitoral, né? 94002. Votei aqui para deputado estadual. Sempre é importante confirmar aqui, né? Se é o seu candidato. Confirma. Para senador, então vamos trocar aqui. O meu lembrete, não a minha colinha. Exato. Nós temos um senador com três dígitos. Posso complementar algo para você? Pode. Por exemplo, se você não pressionar o confirma, você pode corrigir quantas vezes você quiser. Por exemplo, você viu que não é o seu candidato. Vamos corrigir aqui então. Você corrige na tecla laranja. O que vai acontecer? Você vai receber uma cédula em branco de novo. Ok. Então, você pode votar novamente naquele, se achou, ou escolher um outro candidato. Eu não posso corrigir só o último dígito. Ele corrige tudo e tem que votar de novo. Exatamente. Você tem que recuperar uma cédula em branco para fazer com que o seu voto desde o início. Ok. Errei. Então, vamos fazer agora o meu outro candidato, que na verdade era esse aqui. Agora, a serpente era a minha candidata para a senadora. E para o governador, são dois dígitos, mas segue a mesma linha aqui dos números, né? A vantagem e uma inovação que existe nessa eleição é que este microterminal, que fica a uma distância de seis a oito metros deste aparato, ele é o equipamento do presidente da mesa, ele tem informação em que cargo você está votando. Obviamente que não em quem você está votando, mas em que cargo. Por quê? Porque o presidente da mesa ou o mesário pode ter auxiliar dizendo, olha, senhor, são dois dígitos agora, o senhor está votando para governador e vice-governador. Quando você encerrar o teu voto com o confirma, ele automaticamente vai me dizer qual é o outro cargo que você está votando. Que é o presidente, Rogério. Exatamente. Seria o último. E isso serve também para uma casa de demora, se precisa de algum auxílio. Isso, até no auxílio é importante o que você disse pelo seguinte, pessoas com alguma dificuldade, algum problema físico ou de qualquer outra natureza, pode ser acompanhado até a cabina? Pode, desde que seja com alguém da sua confiança. Ele é que levou essa pessoa, essa pessoa está lhe acompanhando. Por exemplo, tem uma pessoa que é cadeirante. Alguém vai lhe levar ou tem uma dificuldade de outra natureza. Pode estar acompanhado do seu filho, genro, esposo, esposa, filho, né? E aí vai até a cabina, mas ela exerce o voto. Aqui ela dando o apito de novo, nós estamos demorando para votar. Mas eu quero aproveitar, sem querer te cortar, mas já cortando, Gonçalo. Então, se a pessoa estiver sozinha, o mesário ou qualquer pessoa que estiver trabalhando no dia na zona eleitoral, ela não está autorizada? Não pode, não pode. Ela não pode. Não é falta de sensibilidade? Não, não. É que ela não pode porque isso, em determinado momento, vamos falar, no Brasil são 156 milhões de eleitores. Então, a chance de dar algum problema é muito grande porque o número de pessoas envolvidas para serem recebidas nas sessões eleitorais é considerável, né? Então, não se corre esse risco. Não pode. Se a pessoa precisa de ajuda, ela pode dar a orientação. Olha, está tendo alguma dificuldade? Então, corrige e eu lhe dou a informação de ver quem são os seus candidatos no seu lembrete ou na lista de candidatos que está a aposta dentro da cabina. Mas a orientação é só isso. Finalizei aqui. Esse barulhinho todo mundo já conhece. Encerrou a votação. Se eu levei o celular e deixei depositar em algum lugar, lembrar de pegar novamente, né? Isso. Nós, em Santa Catarina, temos a felicidade de termos esse conjunto de mesários que são voluntários e o nosso treinamento, os nossos chefes de cartório, dos 99 chefes de cartório que nós temos no Estado e mais a equipe que está lá, eles são muito capazes e eles podem prestar essas orientações. Mas também nos valemos de outras forças que nos auxiliam na eleição. Por exemplo, são 99 juízes eleitorais, 99 promotores eleitorais, além dos técnicos de urna que atuarão. Enfim, nós temos uma equipe bastante preparada para poder auxiliar e, de fato, o voto recebido ser o voto totalizado e aquele que vai escolher quem são os eleitos. É verdade, Gonçalo, que a principal pergunta do eleitor nessa época do ano aí que tem votação, eleição aí para acontecer nesse domingo, primeiro turno, é aonde eu vou votar? Exatamente. Essa pergunta, ela poderia ser resolvida muito fácil. Basta ele ter o e-título no seu smartphone ou no lembrete, nós deixamos um campo, pode observar, para que ele leve anotado ou alguém anote para ele qual é o local. Qual é o local de votação e qual é a sessão eleitoral dele. A gente faz de tudo para que ele possa ter essa informação de forma antecipada. Como ainda temos alguns dias para a eleição, ele pode tirar essa dúvida. Inclusive, tem um chatbot da Justiça Eleitoral, onde responde as 15 perguntas mais comuns, inclusive aonde eu voto com o mapa do local, de como chegar. Então, todas as facilidades hoje são trazidas pela inovação, que tem a ver com o programa aqui, né? Então, é possível que ele tenha tudo isso de forma antecipada. Certamente, isso vai auxiliar muito no processo de votação. Nesse 0800-647-3888 também tem essa informação? Nós temos um conjunto de pessoas, inclusive de servidores, que estão lá preparados para responder todas as dúvidas dos eleitores, né? Ele já começou a funcionar no dia 22 e ficará até a eleição para que as pessoas possam sanar todas essas dúvidas. Porque, às vezes, a gente está falando também, está chegando em todos os cantos do Estado, né? E a gente está falando muito em tecnologia, até porque é o mote do programa. Mas, se a pessoa não tiver acesso à internet, não tiver um aparelho, pelo menos um telefone para ligar, ou ela pode, inclusive, pessoalmente, no Tribunal Regional Eleitoral e tirar essa dúvida com o título de eleitor também. Exatamente. Nós temos vários canais hoje, né? Nós temos o cartório físico, nós temos a internet, nós temos o smartphone, nós temos várias formas de fornecer a informação que ele precisa. Então, vamos ressaltar aqui o número do Disque Eleitor 0800-647-3888. A gente está chegando, tinha muito mais perguntas para fazer aqui, Gonçalo. O assunto é muito interessante, mas a gente tem aí um minutinho para encerrar o programa. E eu gostaria de deixar esse espaço aberto para o que o senhor deseja comunicar aí a respeito das eleições, do trabalho do TRE, dos profissionais que estão envolvidos, porque domingo é dia de eleição, né? Eu acho que o mais importante para o eleitor é, primeiro, ele ter consciência que todo voto vale e voto não tem idade. Então, é importante que ele saiba em quem ele vai votar, que ele faça uma pesquisa sobre o partido, sobre o candidato, porque ele está dando uma procuração para alguém para representá-lo no governo, independe em que cargo, mas por quatro anos, no caso de governador, presidente, deputado federal, estadual e por oito ao Senado. Então, ele tem que ter essa consciência, porque alguém será eleito, com a ajuda dele ou não. Como é muito importante que vote, porque ele está tendo a opção de escolher, que ele tenha essa consciência. E que a justiça eleitoral está bem preparada para receber todos os eleitores e depois dar o resultado da melhor forma possível. Já vou desejar um bom trabalho, que sei que vocês já estão trabalhando muito freneticamente aí nessa brecha. Vale dizer que a eleição em Santa Catarina, ela é baseada em 24.755 atividades que iniciam assim que termina a eleição anterior. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. A participação muito esclarecedora e hoje a gente falou então de inovações e tecnologias nas eleições de 2022 e conversou aqui com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro. Agradecemos também a você que nos acompanhou aqui pela TVA e até o próximo programa Santa Inovação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto